Para quem gosta de uma make ousada, batom laranja original. A fixação foi uma grande surpresa por ser cremoso, eu gostei bastante da cor. Achei uma cor vibrante, alegre, enfim, esse aqui eu gostei. E para quem ama uma make divertida, este é o batom roxo, que é incrível principalmente para usar como delineador. Eu fiquei apaixonada, ou sombra, amei. E para quem curte aquela maquiagem mais romântica, tem o rosa. Confesso que quando eu vi rosa romântico, eu imaginei que fosse algo mais delicado, né? Mas veio esse pink, cheio de energia. E o batom vermelho, sempre vermelho, que tem espaço garantido no meu coração. Então, linda, apaixonante, um tom maravilhoso. Inclusive, esse eu garanti um para mim, porque eu fiquei apaixonada. E a make elegante precisa de um batom nude. É marrom, mas é mais puxado para o nude, tá? É bem versátil, aquela cor que vai com tudo, combina com tudo. Os batons possuem fragrância que, comprovadamente, traz sensação de felicidade e bem-estar. Todos eles foram testados e aprovados. Isso acontece, pois o olfato e a emoção são intimamente ligados. E quando inalamos um cheiro, acionamos uma parte do cérebro, onde são processadas as emoções e as memórias. E os benefícios são hidratação por até 24 horas, fórmula super pigmentada, textura cremosa e a fragrância que aumenta a autoconfiança e o alto astral. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.